E aí E aí E aí E aí Para o sorteio aí dessa promoção, curtida premiada Rádio Extremo Sul, onde iremos contemplar aí o grande vencedor com um prêmio de um mil reais. Curtida premiada, mais uma promoção realizada pela Rádio Extremo Sul da Bahia, a Rádio da Região. Você confere, crianças das escolas municipais de Itamaraju são beneficiadas com a caravana do projeto Lápis na Mão. E o Nápoles e Porto Seguro goleiam na terceira fase do Intermunicipal. 440 bancos postais são fechados na Bahia e ainda a data folha, 54% querem prisão de Lula e 89% defendem a abertura de processo contra Temer. Tudo isso e muito mais no Jornal do Meio Dia aqui da Rádio Extremo Sul. Jornal do Meio Dia da Estrelação, Jornal do Meio Dia da Extremo Sul. Apresentação, Jean Batatinha. Comentários de Konaçã. Jornal do Meio Dia da Estrelação Vamos seguindo com o Jornal do Meio Dia. O Jean está fazendo um reparo técnico para que entramos ao vivo, porque hoje acontece a promoção, a grande promoção da Rádio Extremo Sul, onde nós iremos fazer sorteio de um mil reais. A todos aqueles que compartilharam a nossa live e curtiram a nossa página, hoje nós iremos sortear mil reais. O Jean está agitando aqui, dando uma ajustada técnica para que possamos entrar ao vivo pelo Facebook, YouTube e outras plataformas digitais. Você do rádio, nosso boa tarde. Vamos então com a meteorologia para o dia de hoje. Teixeira de Freitas. Predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 17. Máxima de 26 graus. Itamaraju. Predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 17. A máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Prado. Predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 18. E a máxima não deve ultrapassar os 26 graus. Itabela. Predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 16. Máxima de 25 graus. Guaratinga, a nossa querida Guaratinga, predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima de 16. Máxima de 27 graus. Cotação do mercado. Boi gordo em Itamaraju está sendo cotado para o dia de hoje a 145 arroba do boi gordo. Cacau, R$ 103,00, arroba. Café conilon tipo 7, R$ 380, saca de 60 quilos. Já o café conilon tipo 7, R$ 8,00, está custando hoje a saca de 60 quilos R$ 375,00. Café conilon tipo 8, R$ 370, saca de 60 quilos. O leite está sendo vendido, negociado no dia de hoje a 0,95 centavos de real. Pimenta do reino teve uma queda, estava custando R$ 7,50, agora está sendo cotada para o dia de hoje a R$ 7,00 o quilo. O dólar comercial está sendo cotado hoje a R$ 3,16. Teve uma pequena alta, porque ele estava sendo negociado a R$ 3,13 e agora teve um aumento, foi para R$ 3,16. Já a Ibovespa baixa de 0,53%. Mega Sena não teve vencedor em prêmio, acumula e pode pagar R$ 55 milhões. Sem vencedores no sorteio deste sábado, R$ 30,00, a Mega Sena acumulou agora o prêmio que a Caixa Econômica Federal vai pagar para o apostador que acertar os seis números da sorte é de R$ 55 milhões. Para participar, basta atingir, ou melhor, basta se dirigir a qualquer lotérica do país até as 19 horas de quarta-feira a 4 e completar o jogo. Lembrando que o próximo sorteio da Mega Sena será na quarta-feira, dia 4, véspera de feriado em Itamaraju. Para os clientes com internet Bank Caixa, também é possível fazer as apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Por esse dispositivo, o serviço funciona das 8 às 22 horas. É certo, dias de sorteios, quartas e sábados, os números premiados no sorteio ontem foram 1, 12, 16, 17, 52 e 60. Parece brincadeira, mas é verdade. Quase que números em sequências. 1, 12, 16, 17, 52 e 60. Como é difícil acertar essas seis dezenas da Mega Sena. Daqui a pouquinho irá acontecer a promoção, a mega promoção da Rádio Extremo Sul, onde nós iremos sortear mil reais para aquelas pessoas que participaram da campanha da Rádio Extremo Sul. Seja você quem for, onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, o importante é que esteja ouvindo o Jornal do Meio Dia da Rádio Extremo Sul, que vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 12 às 13 horas, aqui pela Rádio Extremo Sul. Logo na sequência, nós teremos aí o programa Patrulha da Cidade, no comando do Marcley Farias, o programa jornalístico policial mais conceituado no extremo sul da Bahia. Depois do Jornal do Meio Dia, vocês continuam conosco, porque vocês vão acompanhar as notícias policiais da nossa região, do estado da Bahia, do Brasil e do mundo, dentro do Patrulha da Cidade. Crianças das escolas municipais de Itamarajú são beneficiadas com a caravana do projeto Lápis na Mão. O projeto Lápis na Mão, promovido pela TV Santa Cruz, afiliada da Rede Globo, em parceria com a Rota Transporte Veracel, Guarantão, passou no último fim de semana na cidade de Itamarajú. Foi montado na Praça Castelo Branco um cenário com painéis educativos, cantinho da leitura, brincadeiras, música ao vivo, distribuição de kits, instruções sobre o projeto, que aborda e incentiva a prática da leitura infantil em Itamarajú. Cinco escolas foram beneficiadas com o projeto, que tem como objetivo a estimulação de brincadeiras em caráter pedagógico, capaz de modificar a percepção das crianças, expandindo a criatividade e coordenações motoras, colocando de lado ferramentas tecnológicas com competições saudáveis e premiação. Uma ótima iniciativa da TV Santa Cruz para expandir o mundo da leitura. Não é só responsabilidade dessas empresas fazer esse painel de amostra para incentivar a leitura, etc. Mas também é responsabilidade da família, dos pais, das escolas, dos professores. A gente precisa criar nos nossos filhos e alunos o hábito de leitura. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então vamos estimular nas nossas crianças e adolescentes o hábito e o gosto da leitura. Quem lê, viaja sem sair do lugar, não é isso? Então quando você lê, você tem uma boa comunicação, você tem uma boa retórica, você tem uma boa gramática, você fala o português de forma correta. Então, parabéns aí à TV Santa Cruz e os parceiros que financiaram esse projeto, que passaram aqui e contemplaram cinco escolas na cidade de Itamarajú. Seria bom a Secretaria de Educação copiar esse projeto e desenvolver nas escolas do município de Itamarajú. Tchau. 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 Agora são 12 horas e 16 minutos, 12 e 16, comunicado a PESBA. Atenção região de Campo Alegre, Serra Pelada, Barroquinha e Córrego do Jacaré. A Associação de Aposentados convida todos os aposentados e pensionistas para uma reunião dia 14 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, no Colégio Unaldo Evangelista. Essa escola fica em Campo Alegre. Haverá palestras para quem quer se aposentar e fazer revisão de benefícios. Leve identidade e CPF e o número do benefício. Não perca. Será dia 14 de outubro, às 8 horas da manhã. A sua presença é muito importante. Comparência, vai ser no Colégio Unaldo Evangelista, que fica aí no Distrito de Campo Alegre. Fique atento, porque daqui a pouquinho nós iremos fazer o sorteio de mil reais dentro do Jornal do Meio Dia, da promoção da Rádio Extremo Sul, que aconteceu aí e teve muita gente que participou. O pessoal curtiu a página da rádio e compartilhou o folder da promoção. Daqui a pouquinho nós iremos fazer aí sorteio de mil reais e eu estou torcendo que você seja o Felizardo, né? Mil reais, num tempo desse, faz muito bem a sua saúde financeira. Então daqui a pouquinho a promoção da Rádio Extremo Sul, nós iremos fazer um sorteio e aí nós vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora da promoção da Rádio Extremo Sul que vai sortear daqui a pouquinho mil reais dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Já, já. Meus amigos e amigas, bandidos fortemente armados assaltam a agência dos Correios de Itamarajú. Ninguém está livre da violência exacerbada que toma conta da nossa sociedade. Hoje nós somos reféns dentro do nosso próprio lar. A gente tem medo de sair da nossa casa, do nosso lar, para caminhar, para passear, para ir à praça. Portanto, a praça hoje, em dia, não pertence mais às famílias nem aos casais de namorados. Pois bem, o roubo aconteceu no final do expediente desta sexta-feira, 29, na agência dos Correios, localizado no centro da Cidade Alta, em Itamarajú. Segundo os funcionários dos Correios, os bandidos chegaram muito bem vestidos e anunciaram o assalto. A agência não divulgou o valor levado pelos assaltantes, que fugiram sem deixar pistas. Até o exato momento, a polícia ainda não tem pista de quem são os assaltantes que acabaram assaltando a agência dos Correios, na Cidade Alta, no final da tarde de sexta-feira, dia 29. Chama atenção ao planejamento e execução do assalto. Durante a ação, os ladrões levaram, além do dinheiro, as gravações do circuito interno de segurança. Como é que eles sabiam onde ficava a caixa do circuito interno de gravações? A polícia tem que investigar para chegar aos criminosos e desvendar esse assalto ousado que aconteceu aqui em Itamarajú. Mas a polícia civil, juntamente com a delegada, já está aí procurando pista, investigando, para ver se consegue prender aí os elementos que praticaram esse assalto ousado aqui em Itamarajú. A polícia civil, juntamente com a delegada, já está aí procurando para chegar aos criminosos e desvendaramia. A CIDADE NO BRASIL 12h22, vamos seguindo em nome de supermercado Pague Pouco. Todo dia é dia de ofertas e preços baixos no supermercado Pague Pouco. Passe agora mesmo e confira as promoções do dia. Você encontra leite e bituruna 1 litro, a caixa R$ 2,49. Margarina Qualy 500 gramas R$ 3,99. Farinha de trigo sem fermento, só R$ 1,99 o quilo. Detergente em pó 2 quilos R$ 14,99, lembrando que é da Homo. Verduras, frutas, legumes, carnes em geral. Preços baixo e ótimo atendimento, só no supermercado Pague Pouco. Onde fica a Cona? Rua Dom Pedro II, 320, Centro de Itamaraju. Telefone 3294-3037. Vamos seguindo também em nome de RR Wi-Fi. Na RR Wi-Fi você encontra planos de 1 mega por R$ 49,90, 2 megas por R$ 59,90, 3 megas por R$ 79,90 e a promoção 4 megas por R$ 99,90. Temos instalações direto na fibra ótica com velocidade diferenciada. Onde fica a RR Wi-Fi. Rua Santos Dumont, 39, Centro de Itamaraju. Telefone 3294-1036. Açaí Quality. Para você que gosta de creme de açaí, creme de cupuaçu, sorvetes e muito mais, o Açaí Quality é o lugar certo. Vá agora mesmo no Açaí Quality e abuse de todas essas delícias. Toda terça e quarta é dia de promoção no Açaí Quality. Pegue a sua carteirinha e ganhe descontos. Açaí Quality fica no centro da cidade, na Rua dos Trelhes. Mega Moda. A vitrine da Mega Moda é um verdadeiro cartão postal. Lá dentro, então, é um verdadeiro show de preços, qualidade e atendimento. Credibilidade, satisfação e inovação para melhor atender os seus clientes. Mega Moda é uma loja que tem o seu estilo. Tudo em roupas e calçados para você e sua família. Tente sempre algo novo. Mega Moda. Praça Castelo Branco, 648, centro de Itamarajú. Fone 3294-3851, ao lado da Minas Calçadas. Meus irmãos, agora são 12 horas e 24 minutos. Vamos seguindo em nome de Farmagacia. Na Farmagacia você encontra o chá Canela de Velho. Esse chá proporciona alívio imediato para você que tem artrose, artrite, dores na coluna, hérnias de disco, torcicolos e funciona como estimulante sexual. É isso mesmo. Vá agora mesmo na Farmagacia e adquira o chá Canela de Velho. Só lembrando que na Farmagacia você tem um profissional à sua disposição para lhe orientar com mais de 25 anos de balcão, conhecimento técnico, formado e pós-graduado em farmacologia clínica. Farmagacia, atendimento e uma atenção farmacêutica de qualidade. Não procure o mais barato, pois o barato pode sair caro. Farmagacia fica na vendida CM Centro 3294-1597. Vai construir ou reformar? A Bronzon Material de Construção é o seu lugar. Na Bronzon você encontra tudo o que precisa com um preço acessível. Piso porcelanato, textura rústica, argamassa, vasos sanitários, pias, espelho e muito mais. Comprando na Bronzon Material de Construção, você estará concorrendo a cinco vales compras de R$ 2.000 cada no sexto adversário da Bronzon. Avenida Brasil, 931 Centro de Itamaraju. Anote aí o telefone da Bronzon caso você precise. 3294-3030. Daqui a pouquinho eu vou falar de Shopcel e Sacola Cheia. Agora são 12h26. O que é isso? Aconteceu a edição especial do Prêmio Imprensa, que homenageia destaques em Itamaraju. A edição especial do Prêmio Imprensa aconteceu na noite deste sábado, 30 de setembro, em uma noite de glamour e muita emoção no Lions Club, na cidade de Itamaraju. O evento acontece em vários municípios do interior do estado há 25 anos, foi realizado em um formato diferente, homenageando profissionais do rádio, TV, internet, artistas, entidades e projetos sociais, além de personalidades da comunidade que se destacaram com ações de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico do município. O Prêmio Imprensa, que já foi realizado pelo multimídia Edmil Siriaco, nas comemorações do cinquentenário de Itamaraju, otorgou a comenda, causas honoras honrosas ao pioneiro do antigo escondido, personalidades que contribuíram na emancipação e que continuam acreditando no desenvolvimento da cidade, que completa 56 anos de emancipação política no próximo dia 5 de outubro. Ao todo, 30 personalidades, entidades e empresários homenageados foram evidenciados na noite que marcou o ano de 2017. O evento ainda contou com a presença de autoridades e foi regado com drinks e música com artistas da terra que retrataram um pouco da história da cidade e seus personagens. Parabéns aí ao Edmilson Siriaco pela realização de mais uma edição do Prêmio Imprensa que aconteceu em Itamaraju, em alusão aos 56 anos de emancipação política da cidade de Itamaraju, a ser comemorado no próximo dia 5. Portanto, dia 5 é feriado. Vai ser em uma quinta-feira, né? Anote aí, quinta-feira é feriado em Itamaraju, aniversário da cidade de Itamaraju. Até agora não saiu a programação da festa do dia 5? É? Se a prefeitura já elaborou aí o que vai acontecer no dia 5, manda para a gente aqui para a gente divulgar dentro do Jornal do Meio Dia. A gente retorna com o Jean para dar continuidade ao Jornal do Meio Dia. Então tem que fazer ao vivo da Rádio... 12 horas e... 29 minutos, nós vamos a um intervalo e na sequência voltaremos aí fazendo a transmissão pelo Facebook do sorteio da promoção Curtida Premiada. Chegou o Vitamina de AZ, suplemento de vitaminas e minerais. Ideal para quem...